Uma pessoa escreveu que muitos críticos dizem que Ellen White não tem nenhuma profecia que se cumpriu. Tem alguma profecia de Ellen White, algumas coisas que cumpriram? Poderia citar algumas, pastores? Pastor, quer começar? Posso falar? Por exemplo, quando ninguém falava sobre a guerra civil americana. Ellen White faz uma profecia a respeito da guerra civil americana. Como um desdobramento de um apego à escravidão, reprovada por Deus e ela se levanta. Veja, irmãos, nós estamos falando de um tempo que a igreja não estava ainda organizada. Nós tínhamos pouquíssimos membros, cerca de talvez 3 mil adventistas sabatistas, não tínhamos, tínhamos recém escolhido nosso nome, Adventistas do Sétimo Dia, em 30 de setembro de 1860, 1 de outubro, decidido pela organização. E Ellen White se levanta e fala acerca deste assunto, era um tema social, que afetava a nação norte-americana. E isso aconteceu. Exatamente como ela, como foi mostrado, que o país entraria em guerra. Visão sobre a profecia sobre a destruição dos Estados Unidos e uma guerra entre Inglaterra e Estados Unidos durante a guerra civil. Foi-me mostrado. A guerra civil não é para acabar com a escravidão, mas apenas para preservar a União. Essa nação ainda será reduzida ao pó. A Inglaterra está estudando se é melhor tirar vantagem da atual condição fraca de nossa nação e aventurar-se a guerrear contra ela. Quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão interesses próprios a servir e haverá guerra geral, confusão geral. A Inglaterra está familiarizada com a diversidade de sentimentos entre aqueles que estão tentando reprimir a rebelião. Se nossa nação tivesse permanecido unida, teria força, mas dividida, ela cairá. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 259. É evidente na história americana que a Inglaterra não declarou guerra contra os Estados Unidos durante a guerra civil e os Estados Unidos não foram levados a um estado de humilhação e destruição completa, como predito por Ellen White. Portanto, essa previsão prova ser a outra profecia falsa.